A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Hahahaha Breakfast A gente vai ficar com a boat E você vai ter que fazer o que? A palestinista É uma palestinista A palestinista A palestinista Mas eu não gosto Deixe-se O que é isso? Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tôre? Esse é o rádio, rádio. Rádio. Tôre, tá... Tôre. Tôre? Tôre. Vamos lá. Vamos lá. Tôre. Tôre! Tôre. Tôre! Tôre é o último dia. Tôre é o último dia. Não, 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 não. Ok, vamos mudar. Vamos mudar para ir para ir para o Baclung Kalika Mandir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Lançar O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que foi que foi melhor? Não, não, porque foi melhor agora. Foi추가 por ela. Foi só que ela me ligou, ela já chamou deällamente. Isso? Foi frat de mim, mas... Aaaaah... Oido, mas para de ver... A ver... Onde tem o meu irmão? É a sogra, mas para de ver... Vamos fazer-se. Vamos pegar quando tomar? A ver... O que vocês estão me ajudando? O que vocês estão me ajudando? O que vocês estão me ajudando? Eles foram me ajudando. Não, não. Vocês estão me ajudando? Sim. Você está me ajudando? Você está me ajudando? É. É um gosto. É bom. É um gosto muito. que negócio é? que negócio é? Máquinas quando vem! é que aí chica e aqui nas ruas de água, e aqui nas ruas de água, aqui nas ruas de água, fica muito bonito. A CIDADE NO BRASIL 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 sensitive mercado no 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 é o o o o o Ata a goza. Ata a sozinha. Finalmente. Ata a goza. Ata a goza. Nós estamos indo de Bukhara para Kathmandu, hoje é o nosso último dia e a trip foi tão maravilhoso e desculpável momento Wow, isso é o Balin cidade de Kathmandu, olha como maravilhoso ele fez E nosso Alpermoltão trip foi completado, foi tão ótimo, todos os amigos eram tão joelhos, tão incríveis Eu adoro tudo, obrigada por nos acompanhar, foi tão bom, até a próxima